E te amarei, onde estiver estarei, ó meu Deus Tudo é, que me diga a missão, paz, amor e paixão, ó meu Deus Fala, nação rubro-negra, hoje nós vamos começar um bate-papo super especial com Ayrton Lucas, o nosso lateral esquerdo, 24 anos, nova contratação do Flamengo Seja muito bem-vindo aqui, a casa é sua e também seja muito bem-vindo a Flá TV, né? Obrigado, obrigado Como é que estão esses primeiros dias aqui, como é que está se adaptando? Ah, muita correria, né? Mas é um momento histórico pra mim, né? Uma coisa que eu sempre sonhei, né? Então, acho que está indo tudo bem E você já deixou claro que é flamenguista de coração, né Ayrton? A gente está curioso pra saber como é que foi quando você recebeu a notícia, a proposta do Flamengo pra jogar aqui, como é que foi? Então, isso quem me conhece sabe, né? Sempre foi um sonho Foi uma coisa bem rápida, né? Acho que negociação vinha acontecendo, mas não tinha chego até a mim, né? Chegou bem rápido, né? No momento, quando chegou, eu nem acreditei, né? Que isso estava acontecendo, até deixei meu empresário um pouco louco, né? Queria muito Sim, no momento que ele me falou, né? Uma coisa que eu vim falando com ele todos os dias, né? Mandando mensagem pra ver como é que estava indo, como é que estava acontecendo, né? Então, fico feliz de no final ter dado tudo certo Resumo de tudo, você perdoou muito o empresário, né? E aí a gente não pode deixar de comentar da sua família Que eles já deixaram muito claro que eles também são flamenguistas Então, inclusive, eu acho que foi o seu irmão que não acreditou que você estava indo pro Flamengo A sua mãe postou um print de uma conversa Sua irmã, tua mãe postou um print da conversa sem acreditar E como é que foi a reação da sua família? Ah, foi chocante, né? Como eu falei, não sou eu, mas toda a minha família sempre foi flamenguista, né? Então, se tu for pensar no tempo atrás, né? Uma coisa que você imaginava, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que era bem difícil de acontecer, né? Por eu ser de uma cidade longe, né? Então, as coisas são bastante difíceis Mas, hoje, estando aqui é uma felicidade que a gente não sabe o tamanho que é, né? E o seu filhinho, o Tel, que já está, inclusive, cantando todas as músicas do Flamengo E não para nunca mais, né? Sim, ele é uma figura, né? Quando começa a tocar música, ele não para de pular Então, acho que, para mim, é um momento de felicidade, né? Então, ver meu filho ali pulando, está no ritmo da música, né? Então, isso não tem palavras E hoje, nós ficamos sabendo que vai ter uma carreata lá em Carnaúba dos Dantas Que é onde você nasceu Sua família preparou uma carreata para poder comemorar a sua vinda para o Flamengo E eu quero saber quem é que vai liderar essa carreata Então, é como eu sempre falo, né? Não só para mim, mas para a minha cidade é um momento histórico, né? Uma coisa que é difícil, né? É raro de acontecer, né? Lá tem... A maioria sempre foi flamenguista, né? Então, sabe? É uma coisa que a gente para para pensar E até hoje não consegue acreditar, né? Que alguém da cidade está jogando no time de coração, né? De todos Então, partiu da minha prima, né? Então, eu sempre tive amizade Quando ela ficou sabendo da notícia Não parava de mandar mensagem Comentou da carreata, né? Porque sempre quando o Flamengo é campeão, a cidade para, né? Então, agora não foi diferente, né? Por estar alguém da cidade chegando no clube do coração Então, como eu falei, é um momento histórico para a cidade E eu acho que quando você voltar lá vai ter outra carreata, né? Sim, com certeza Eu sempre vou todos os anos, né? Mas agora é um momento especial, né? Está indo de fé num time como o Flamengo, né? Time do coração Com certeza é um momento diferente É, e no início de 2019 você saiu do Brasil Para jogar no Spartak Moscou, na Rússia Ficou lá, jogou durante três temporadas E eu queria saber quais são as principais diferenças Do futebol de lá para o futebol daqui É, tem algumas diferenças, né? Não só lá, mas todo lugar que você vai Sempre vai ter essa diferença, né? Não só na parte tática em relação a tudo Tem a questão do frio, né? Que é uma coisa diferente Mas é um futebol pegado, né? Um futebol forte Mas é um futebol difícil, né? Mas a gente tenta se adaptar E recentemente você completou 100 jogos Vestindo a camisa do Spartak E ainda renovou o contrato até 2026 Mas aconteceram de mudar Só que os planos mudaram, né? Por conta da guerra Que está um momento complicado na Rússia Uma guerra contra a Ucrânia E como é que foram esses... A gente quer saber Como é que foram esses seus últimos dias lá? É, no começo a gente... Claro que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Foi um momento de felicidade para mim, né? Estar renovando o contrato Num time que eu tenho uma boa relação Não só com a parte da diretoria Com a torcida Mas é como eu falei Não tem como a gente prever o que acontece, né? Infelizmente está acontecendo essa guerra, né? Então você tem que ter cabeça Tem que ter... Envolve muita coisa, né? Para você estar num país que está em guerra com o outro, né? Então, acho que é um momento difícil, né? A gente está rezando para que isso acabe uma régua É, e no futebol russo Você se destacava pela sua versatilidade E o Mr. Paulo Souza Ele tem mudado os jogadores das suas funções Você acha que vai ser mais fácil para você Se adaptar ao estilo técnico? Ah, é sempre difícil A gente estar trocando de time Então, a gente procura se adaptar o mais rápido possível, né? É um esquema que a gente jogava lá Mas isso não quer dizer que vai ser fácil, né? O time do Flamengo Se for pegar Se for ver todos os jogadores Só os jogadores de qualidade Mas estou bem tranquilo, né? Estou focado E quando eu puder estar treinando Estar jogando Vou dar meu máximo Para estar ajudando a equipe E como é que foi o seu primeiro contato aí Com o time, com a equipe? Não, eu fiquei impressionado, né? Porque, como eu falei É um sonho, né? De estar jogando E você ver o tanto de jogadores Que você... Porque, tipo, eu estando aqui ou não Eu sempre vou estar acompanhando o time, né? Porque é meu time de coração Então, às vezes eu paro para pensar E não acredito ainda, né? E estar aqui junto com eles, né? Agradeço a todos aí pela recepção, né? Todos tentando ajudar Para... A cada dia estar melhorando O entrosamento na conversa, né? Então, só tenho a agradecer a todos aí pela recepção E você vai jogar com o número 26, né? Com a camisa 26 Por que 26? Eu sempre... Eu sempre gostei da 6, né? Então, a partir do momento que está ocupado A gente tenta procurar algum número Que... Que o mais próximo, né? Então... A relação boa com o número 6, né? Então, a gente optou por isso E agora, por último, eu quero saber Você que já jogou com o Maracanã cheio Agora, vestindo a camisa do Flamengo Você está ansioso? Muito, muito Um momento, se não o maior Maior momento da minha vida, né? Profissional É o meu maior sonho, né? E eu estar podendo realizar Então, é uma coisa que a gente fica bastante ansioso Já joguei contra, né? Então, ter do meu lado agora Vai ser um momento único na minha vida Que eu vou aguardar para sempre E você até postou nas suas redes sociais Que isso é um dos maiores feitos da sua carreira Se não o maior, né? Não A gente fala, né? Eu falo com minha família Com minha mulher Meus amigos, né? Com certeza é o maior feito da minha carreira, né? Meu maior sonho era jogar no Flamengo, né? E hoje estar realizando Cara, sem palavras Bom, Ayrton, que você brilhe cada vez mais no nosso Flamengo Seja muito bem-vindo novamente Agora eu vou pedir para você finalizar Mandando um recado para a Nação Rubro Negra Agradeço aí Passando aqui para mandar um abraço para a Nação Rubro Negra, né? Pode contar comigo aí Um beijo agora Está dentro de campo Está tendo o apoio de vocês E a gente está conquistando ele Tá bom? Um abraço Um beijo, Nação Flá TV é mais Flamengo para você Flamengo para você Flamengo para você Flamengo para você Obrigado.